Antes de falar aqui com o Jairo Gomes, que é presidente da Associação Empresarial da região da 44, vou pedir para o João já mostrar aqui o movimento, que já está bem maior, viu, mano? Muita gente chegando para trabalhar, são quase 15 mil lojas aqui nesse centro comercial, então o número de funcionários também é grande. A expectativa de abertura às 9 horas da manhã, daqui a pouquinho. E agora sim eu converso com o Jairo Gomes aqui. Jairo, explica para a gente, tem essa reunião marcada agora cedo, dentro do presidente da Câmara, Romário Policarpo, prefeito Iris Rezende. Essa medida para vocês seria a melhor medida? O que o senhor pensa sobre isso? Olha, bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Veja bem, eu acho que o que está acontecendo, essa incerteza com a região da 44, não dá para aceitar. E o presidente da Câmara, Romário Policarpo, ele se posicionou para fazer essa interlocução com o prefeito. É isso que nós estamos pedindo e levando até o prefeito uma sugestão. Não temos dificuldade nenhuma em cumprir esse 14 para o 14. Agora, desde que nós ficamos abertos os primeiros 14 dias. E quando eu estou falando, não é só a região da 44. Há poucos dias foram permitidos os shopping center e comércio de rua abrir. E não é justo fechá-los agora. Então, em nome, não só da região da 44, mas do comércio de Goiânia, que nós possamos fazer esse entendimento com o prefeito. Que ele possa ter a sensibilidade de nós ficarmos os primeiros 14 dias, a partir de hoje, abertos. E depois, de acordo com a situação da cidade, da saúde, da pandemia, nós fecharmos 14 dias. Então, é uma sugestão simples, é só inverter. Ao invés de fechar 14 dias agora e abrir depois, nós estamos pedindo para abrir agora, o que vai acontecer daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, vai abrir as portas, e se manter aberto 14 dias para depois fechar. Eu não vejo dificuldade. Agora, precisa que o gestor público tenha essa sensibilidade. E por que eu estou pedindo isso? Eu queria aqui, rapidamente, se permitir, poder dizer a você que está nos vendo e ouvindo, dizer o seguinte, todos que ficaram fechados 100 dias aqui, tiveram muitos prejuízos. E agora, ao ter uma notícia de reabrir, eles tiveram que comprar a matéria-prima, eles tiveram que chamar os seus colaboradores para trás, isso tem muito gasto, muito custo. E tem pessoas aqui, o nosso microempreendedor, que vendeu o carro, o carro dele passear para comprar a matéria-prima, que buscou dinheiro em agiota, que buscou dinheiro no mercado financeiro, que arrumou dinheiro com a soga, com o sogro. E não é justo que essas pessoas, depois de tanto trabalho, de tanto sofrimento, ficarem mais 14 dias abertos estocando essa mercadoria que eles fabricaram nesses últimos 5, 6 dias. Então, é um pedido para o prefeito que ele sensibilize, que ele possa ouvir o presidente da Câmara, Romário Policar, que é o nosso interlocutor com ele, e aceite a nossa sugestão, em nome do setor produtivo dessa cidade. Não é só em nome da região da 44, não. Obviamente que eu falo aqui em nome da era 44. Mas eu queria estender, em nome do setor produtivo, que nós possamos ficar aberto 14 dias e depois fechar. Eu não vejo dificuldade, nada contra o governador Ronaldo Caiado, muito pelo contrário, mas nós precisamos desse entendimento. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Existiu também toda uma preparação da higiene das lojas, das ruas aqui, a disponibilização de álcool em gel. Todo mundo se empenhou para receber, não só funcionários, mas também todos os clientes. Manu, a gente reforça, as ruas estão fechadas, inclusive proibido estacionamento. Então, fique sim, passe. A gente vai seguir acompanhando a abertura da loja que está prevista para as 9 horas da manhã. E se surgir alguma novidade aí, vinda da Prefeitura, um novo decreto, a gente traz todas as informações também nos nossos telejornais.